Sem ele dava pra morar aqui? Não É, quer dizer, tinha um outro que podia pegar pra beber Que minava pouco Agora esse aqui tinha bastante quantidade de água A sua mãe lavava roupa aqui também? Minha mãe Lourdes Lembra não? Lourdes da atenção da Lourdes A senhora vinha da dona Lourdes? Eu sou Acabei de falar nela com a entrevista com o prefeito É Eu disse, a dona Lourdes me contou a história desse poço Eu disse, mas a todo mundo que é antigo Eu, eu, quer dizer Minha mãe tem 80, eu tô com 60 Eu já lavava aí com 10 anos Imagina ela muitos Vão na minha frente O que a senhora acha dessa obra do Eu tô achando ótimo Recuperar né Vai aproveitar o poço também Ele vai ficar Isso aí não pode acabar não Dá saudades daquela época do poço? Até dá né Até dá porque quando a gente tava lavando roupa Que tava despreocupada Vinha uma vaca aí doida querendo botar o filho pra fora E a gente corria e subia numa árvore pra ela não... E aqui muita fofoca? Muita fofoca, muita comida boa Muito peixinho Todo mundo usava... Isso aqui além de lavar roupa era um encontro social também? Era Encontrava todos os amigos aqui né As amigas Só mulheres? Só mulheres E aí como surgia muita história? Cada um contava a sua né Cada um contava a sua história Cada um contava a sua história Quer dizer que a tua infância foi aqui? Nesse poço né? Foi Teu nome completo? Edilma Edilma Martins Câmara Filha de Dona Lourdeca Grande figura buziana Câmara